O vírus detectado inicialmente na cidade de Wuhan se espalha pelo mundo. Setores como o turismo e o manufatureiro da China sentem um impacto à medida que cidades inteiras foram colocadas numa quarentena. O epicentro da epidemia é o maior polo de produção de veículos da China e as fábricas continuam fechadas desde o feriado chinês. Até agora as fábricas não voltaram a reabrir. A bolsa chinesa caiu logo no primeiro dia, quase 8%. E o mundo está mais pessimista em relação à China. No Brasil, os impactos serão sentidos em breve, principalmente pela crise gerada no mercado internacional. Todos os produtos que a China importa poderão se tornar mais caros, porque as companhias aéreas, as companhias marítimas, tornarão os freques mais caros por conta do coronavírus, com o risco de contaminação. Várias empresas aéreas cancelaram voos para várias cidades da China. E isso vai fazer com que o custo dos produtos importados na China se torne mais caros. Ainda hoje, o Banco Central divulga a nova taxa Selic. E agora fica a dúvida se esta crise na saúde vai influenciar ou não a taxa divulgada. Bilionários, só lembrando, a gente está lançando o nosso curso sem dívidas em 7 dias para tirar esses 63 milhões de brasileiros que estão endividados, tirar da lama. O que a gente fala no curso? Primeiro, como mudar o seu mindset, sua forma de pensar. A gente também traz do curso as ferramentas tecnológicas que você pode usar para controlar os seus gastos. O que mais a gente ensina no curso? Como que você reduz os juros da sua dívida. Ah, tem como? Sim, tem como reduzir os juros. Outra coisa que a gente ensina, como aumentar os ganhos. Como é que você começa a ganhar mais dinheiro? Se você já tem um emprego, mas tem outras formas de você ganhar dinheiro trabalhando da sua casa. Como que eu faço para fazer esse curso? Só clicar aqui. A gente acabou de lançar o Sem Dívidas em 7 dias. Pô, Fabrício, tem uma outra forma? Também tem o link na descrição do nosso vídeo. É só você clicar. Fechado? Tchau, fui!